galera beleza hoje a gente está com esse palho zinho não é o pai do breno é outro palho do meu amigo fábio da minha amiga simone ele tomou uma pancada aqui nessa suspensão para lama aí foi trocado assim como a gente fez com o carro do pedro com voyage sei que não viu a troca desse dessas peças desse projeto vou deixar o link em cima para você dar uma olhada enfim pessoal esse paralama aqui ele está cheio de avaria tá vendo arranhão e o que a gente vai fazer a gente vai tentar tirar um pouco desse arranhões certo dá um polimento no carro como um todo esse carro ficou muito tempo parado é o motor dele tá bem sujo então foi trocado esse paralama e o para-choque né então você vê que tá bem marcado é o farol até novinho tá com um arranhãozinho aqui mas enfim as peças originais não são paralelas certo eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês aí a foto desse carro batido mas enfim conseguimos né na verdade o fábio e a simone conseguiu achar essas peças originais e agora a gente vai dar um polimento e selvada nesse motor que eu acho que nunca vi o água na vida vocês vão ver aí antes ou depois aí desse motor aqui lavado fazendo depois aí galera é certo bom então tem até um pontinho ainda mais em vista do que tava que o foco principal dos carro aqui vai ser polimento a gente vai já detectamos alguns pontos aqui ó aqui por exemplo arranhados aqui ó que vai tirar no polimento certo essa batidinha de porta que a gente vai dar uma amenizada apesar que já ultrapassou o verniz vamos tentar dar uma amenizada e deixar a pintura dele mais espelhando possível a gente fez uma boa lavagem aqui agora tá aqui tem um raladão aqui vamos tentar ver quanto que a gente diminui esse raladão aqui aqui ó gostadinha e o principal desafio que esse paralama aqui ó e como eu falei esse carro foi batido né eu vou encostar teve trocar esse paralama aqui então os paramos foi comprado original mais e tá bastante arranhado o que que dá para melhorar aí então segue o vídeo era passando dois dias aí do polimento você quer o fábio dono da academia fat burning esse aqui é como é que eu tô não cara é o dvd e se é o filho do fábio da simone bom palhozinho que a gente tinha mostrado para vocês aí tô mostrando aqui agora que contava de noite então fez o polimento zinho aqui ó tá muito manchado botão as manchas de dedo aqui dos meninos aqui mais é coisa do da virada do dia mesmo já usaram o carro tudo mas vocês verem aqui o tanto que o vermelhinho aquele fica brilhando quando faz o polimento que a mancha de mão e a gente deu uma pintada com a nossa nas rodinhas é e não é e por aí espelhando é muito bom rodinha pintada e é isso aí e mostrar pra vocês o paralama que a gente mostrou inicialmente vocês verem aí e como a lama pessoal então você vê o reflexo da minha mão aqui ó tá brilhando só que aqueles arranhões que chega na lata né infelizmente não tem como tirar né mas deu uma melhorada bastante visto do que tava ele tá bem fosse que abre né não espelhando aqui ó pela medida do possível né como ele só tinha essa peça lá para encontrar né e enfim substituiu a gente tentou fazer o melhor aí tá pessoal rodinha pintada pegar um pouquinho de água ainda é sujo não para barra aí é mas é isso aí pessoal é mais um palhozinho vermelho aí polido e é bom demais publicar o vermelho cara é muito legal fica muito bom beleza então se inscreva no canal aí ative as notificações aí e deixe seu comentário e até o próximo vídeo ficou muito bom esse motor abraço e aí e aí e aí e aí e aí e aí